Vamos aí agora falar de animais de rua. A gente tem uma população muito grande de cães e gatos. São animais que moram no meio da rua sem proteção, sem acompanhamento médico, sem saúde, sem nenhum cuidado. E a gente já mostrou aqui pessoas que se disponibilizam a colocar alimento. Mas só alimento não é o suficiente. Aí o que acontece? Essa população cada vez mais aumenta e se multiplica. Isso aumenta o abandono. Hoje a gente vai mostrar aqui pra você nessa reportagem uma ação concreta que realmente resolve o problema dessa população de rua. Eu tô falando de castração. Hoje uma ONG, o Lar do Nando, ela ofereceu castração gratuita para a população. A população levar o seu pet. Aí sim é uma ação concreta e eficaz. Vamos conferir a reportagem? É comum encontrar animais pelas ruas de Teresina. O Censo Animal, realizado em 2019, aponta que a capital tem aproximadamente 149 mil gatos e cachorros, dos quais 112 mil são cães e 37 mil são gatos, entre domiciliados, semidomiciliados e animais de rua. Desses animais, 68% dos felinos têm acesso à rua. Entre os cães, são 26%. Com a grande quantidade de animais nas ruas, os abrigos em Teresina encontram cada vez mais dificuldades. Mas mesmo com as barreiras encontradas, as associações buscam realizar ações para reverter a situação. Buscando dar uma maior qualidade de vida aos animais, principalmente aos animais de rua, o Nando realizou essa castração voluntária gratuita para toda a população. Cerca de 200 animais serão castrados nessa primeira etapa da estação, que acontece somente com recursos próprios. A castração é a melhor maneira de diminuir a superpopulação de animais nas ruas. A gente vê que hoje, dentro de Teresina, tem muito animal abandonado. E essa quantidade de animal só cresce, só cresce por não ter um controle de natalidade vindo do poder público ou de outro local. Além da redução do número de animais, a castração reduz a chance do animal desenvolver diversos problemas de saúde. Consegue prevenir câncer de mama, câncer de útero, infecções uterinas, câncer de ovário, câncer de testículo. No animalzinho mais idoso, a próstata tende a crescer, então com a castração a gente pode prevenir que isso aconteça. Além de hérnias, os benefícios são inúmeros, não só do ponto de vista do controle reprodutivo, mas também de saúde. O Lar do Nando atende cerca de 300 animais. Além das castrações, na clínica do abrigo, a ideia é levar o projeto para outros bairros de Teresina. Dentro do nosso projeto, a gente tem sim a ideia de conseguir parcerias com outras clínicas, para a gente poder descentralizar, tirar apenas de um local e deixar ele acontecendo em toda a Teresina. Fazer parcerias com clínicas, para que as pessoas que moram mais próximas dessas clínicas poderem ser atendidas e realizar a castração dos seus pets. Olha, eu quero aqui de público parabenizar a atitude do Nando. Parabenizar a atitude do Nando, que realmente com essa castração... Castração é cara, é um procedimento cirúrgico, né? É um procedimento cirúrgico, mas é só assim a gente consegue controlar. Primeiro a gente controla o abandono, controla o abandono, controla a população de cães e gatos que vivem no meio da rua, jogado à própria sorte, e controla também a questão de saúde. A gente está falando da saúde dos animais, mas a saúde também da população fica comprometida. A saúde da população também fica comprometida. Esses cães e esses gatos que são vacinados, ficam em contato com a gente, né? Moradores aí de rua, eles ficam numa casa, vão no apartamento e até entram em contato com as crianças. Então, parabéns ao Nando e que outras instituições tenham a condição também de prestar. Mas mais do que uma atitude particular dessa como o Nando, a gente faz um pedido às autoridades, ao poder público, que criem políticas públicas de proteção, controle, saúde, atendimento e acolhimento desses animais, cães e gatos, uma população que só cresce aqui em Teresina. Gente, é o sinônimo do abandono, é evitar o abandono por meio da castração.